Não posso ver-te triste Feliz, meu doce amor Me causa a pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu corpo inerte, deixa cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu corpo inerte, deixa cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração E sofre, com tinta sangue do coração E sofre, a tua dor resignada E sofre, com tinta sangue do coração Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, e a dor vai ensinando à gente Amar e um dia querer bem Amei, como ninguém te amou, querida De que no menos resto adorei Esquecido da própria vida Befidia, manda sem troca, eu não te esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Que eu tava a ti Extraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que mochasse minhas flores Meu buquê de fantasias E agora, e agora as a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa se será feliz Sofre, atuando resignadamente Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, e a dor vai ensinando a gente Amar e um dia querer bem Amei, como ninguém te amou, querida De que no menos resto adorei Esquecido da própria vida Befidia, manda sem troca, eu não te esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Que eu tava a ti Extraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que mochasse minhas flores Meu buquê de fantasias E agora, e agora as a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa se será feliz Jaiuto Ribeiro e Karine Saffer Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato O meu retrato Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer seu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença e ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido nas loucuras desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova E esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido nas loucuras desses beijos Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Música Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar Tô de um meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas Onde só quem manda é Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas lindas no passagem Perfumando o corpo meu Ai, ai, ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçoso Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia 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 Jaiuto Ribeiro, Karen e Sábia Falando de amor Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão arcado Minha vida Minha vida Outra vida Um amor De verdade Te assegura Te assegura Te assegura Que nesta noite Voltarei Para quem amou Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Foi você que teve a ideia De querer-me Ah, minha vida Outra vida Um amor De verdade Nós sabemos Que num instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve Compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino Está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto Mas eu sinto que não posso Pois eu me empreendi a sua vida Muito mais Muito mais do que eu devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer Já não consigo esquecer As tonências Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão De um amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Na hora do adeus Você olhou pra mim Ele não acreditou Ao ver chegar ao fim Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu Pediu e suplicou Pediu e suplicou E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Deus E saí 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 da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí Saí da tua vida De cabeça erguida Pois é que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Disse adeus E saí 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 da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Pois é que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Contermo Pois é que vai ser любой 윤c exhaust As troyci Faz um dive tes talentos ou seja fazer um Só命 ou seja 어� Eooe Faze um dia bonito Quando ela chegou Traze-a no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e por tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me engane Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazem um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazem um dia bonito Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o parto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu palestão Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Na impressão que ela Venha se deitar E hoje Já esteve grudado Em nosso suor Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada É de hoje Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita, vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora E só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite eu não sei mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Abulhei meu mundo acabou Oh 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 Aquele amor que faz gostoso me deixou Oh Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Eu era tão feliz, eu tinha um grande amor E um dia foi embora e só deixou saudade E agora quem eu sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei, de tarde eu penei De noite eu não sei mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não gostei Meu mundo acabou Oh, 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 oh Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Aquele amor que faz gostoso me deixou Hoje quando olho no espelho vejo dentro dos meus olhos marcas que a paixão deixou Mas tu decidida com essa solidão bandida destruindo o nosso amor Eu já não te tenho como amigo meu anjo desconhecido companheiro da paixão Mas vou procurar um outro alguém, um homem que cuide do meu coração Cansei de chorar, não vou mais sofrer meu amor, não me procure mais Eu te peço pelo amor de Deus, vai embora sem olhar pra trás Eu já tentei amor Não consegui ser feliz com você Se é pra sofrer, eu prefiro tentar te esquecer Eu já não te tenho como amigo meu anjo desconhecido companheiro da paixão Mas vou procurar um outro alguém, um homem que cuide do meu coração Cansei de chorar, não vou mais sofrer meu amor, não me procure mais Eu te peço pelo amor de Deus, vai embora sem olhar pra trás Eu já tentei amor Não consegui ser feliz com você Se é pra sofrer, eu prefiro tentar te esquecer Cansei de chorar, não vou mais sofrer meu amor Eu te peço pelo amor Eu te peço pelo amor de Deus, vai embora sem olhar pra trás Eu já tentei amor Não consegui ser feliz com você Se é pra sofrer, eu prefiro tentar te esquecer Se é pra sofrer, eu prefiro tentar te esquecer Eu prefiro tentar te esquecer Jaiuto Ribeiro e Karine Safer, falando de amor Estou diante do espelho Com meu batom vermelho Eu vou me levantar Logo surge um cidadão Estende a sua mão Me convida pra dançar Este homem já me enlouqueceu Mas hoje me perdeu Pra desilusão Hoje morri de ciúme Até do meu perfume Que eu deixo no salão Meu cara amigo Se afastir da minha mesa Sua presença me incomoda Vá viver sua tristeza Vá beber sua cachaça Enche a cara e me esqueça Eu já tenho outro alguém Outro homem pra me amar Estou diante do espelho Com meu batom vermelho Eu vou me levantar Logo surge um cidadão Estende a sua mão Me convida pra dançar Este homem já me enlouqueceu Mas hoje me perdeu Pra desilusão Hoje morri de ciúme Até do meu perfume Até do meu perfume Que eu deixo no salão Meu cara amigo Se afastir da minha mesa Sua presença me incomoda Vá viver sua tristeza Vá beber sua cachaça Enche a cara e me esqueça Eu já tenho outro alguém Outro homem pra me amar Jaiuto Ribeiro e Karine Saffer Falando de amor Quando você se foi Procurou remédio na vida noturna E eu parti pra longe Pra quando voltar Se não me encontrar Achou que o amor A gente encontra Em qualquer esquina Procurou amor E não encontrou Na boate azul Se arrependeu Quando estava só Na escuridão da noite Quando os amigos E as damas se foram Teve que sair E sem ter pra onde Caminhou sem rumo E pensou no instante Que já tinha chave Da nossa casa E do coração Mas não foi assim Quando a nossa casa Você retornou Enfiou a chave E se desesperou Quando percebeu Que não podia abrir Decidiu voltar Pra casa noturna Procurando abrigo Mas quebrou a cara Nem sequer o amigo Estava por perto Pra me ajudar Quando você se foi Procurou remédio Na vida noturna E eu parti pra longe Pra quando voltar Se não me encontrar Achou que o amor A gente encontra Em qualquer esquina Procurou amor E não encontrou Na boate azul Se arrependeu Quando estava só Na escuridão da noite Quando os amigos Se as damas se foram Teve que sair E se enter pra onde Caminhou sem rumo E pensou no instante Que já tinha chave Da nossa casa E do coração Mas não foi assim Quando a nossa casa Você retornou Enfiou a chave E se desesperou Quando percebeu Que não podia abrir Decidiu voltar Pra casa noturna Procurando abrigo Mas quebrou a cara Nem sequer um amigo Estava por perto Pra me ajudar Para você Oh, paixão Sem hora que é sucesso Jair do Ribeiro e Karine Saffer Falando de amor Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Doutorando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em nossas vidas Pensando em ti Fui Quero ir Quero que eu잖아요 Quero estar Quero Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem